A estação mais quente do ano chega nesta sexta-feira às 20h22min. De acordo com a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os próximos três meses devem ser de temperaturas acima da média histórica no Brasil, devido à influência do fenômeno El Nino. Esse fenômeno causa chuvas acima da média na maior parte da região. Com os dias mais quentes e as mudanças no regime de chuvas previstos, é preciso tomar alguns cuidados específicos nesta estação do ano, que deve durar até o dia 20 de março de 2019. A exposição excessiva ao sol é perigosa e seus efeitos são cumulativos. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam cerca de 170 mil novos casos de câncer de pele no Brasil em 2018. O número representa em torno de 30% dos casos de câncer no país. Para prevenir a doença, é necessário evitar a exposição ao sol nas horas de pico, das 10h às 16h, usando protetor solar com um fator de proteção de pelo menos 30 e reaplicá-lo a cada duas horas. Usar métodos de barreira também é muito importante, como guarda-sol, roupa com proteção UV, óculos e chapéu. A regra de ouro é manter o corpo hidratado, beber muito líquido, água, até mesmo esses repositores de eletrólitos. Vale água de coco. E tentar ajudar o corpo a esfriar, tomando muito vento.